Jornal Miriense, Guarapemiri, representando a região do Bastocantins. Você foi um craque dentro das quatro linhas e agora com o projeto Passaposta para a Vitória. Um craque no Instituto Léo Moura, fora das quatro linhas. O que falar desse projeto para o estado do Pará, em especial para a região nordeste do estado do Pará, cidade de Guarapemiri? Eu fico muito feliz nesse projeto estar atingindo tantas crianças assim, mais de 7 mil crianças. O senador Zequinha tem nos apoiado, então eu fico muito feliz por essa recepção e que a gente possa fazer diferença na vida dessas crianças. Uma mensagem toda especial para todos os mirienses que assistem o Jornal Miriense nas redes sociais. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, valeu. Estamos aqui com o senador da República, Zequinha Marinho, ele que é padrinho desse projeto Léo Moura e Passaposte para a Vitória, trazendo para o estado do Pará. Zequinha, hoje qual o sentimento de estar recebendo o jogador, o ex-jogador futebolista e hoje um craque fora dos gramados e está fazendo a abertura desse projeto aqui em Belém? É interessante porque há muito tempo eu queria tanto achar uma parceria para fazer um social com crianças. A gente tem inúmeros indicadores aqui no governo que nos assustam. Essas crianças estão sendo captadas pela droga, pela criminalidade. A gente quer tirar os meninos da rua, quer botar os meninos para fazer alguma coisa boa, decente e que edifique a vida. E nós encontramos no projeto do Léo Moura, o Passaporte para a Vitória, a oportunidade de poder ajudar nossas crianças. Claro que ainda é um projeto de certa forma pequeno, com quase 8 mil meninos, hoje 7.900 crianças em 25 polos distintos. Nesse momento aqui estamos com 5 polos, que é Belém metropolitana, abrindo uma copinha para que eles possam interagir, colocar coisas boas na cabeça. Respeito aos mais velhos, respeito à família, saber amar pai e mãe, relacionar uns com os outros. Não é só o futebol, é acima de tudo cidadania. E eu estou muito feliz por isso. Senador, você é muito bem recebido em Igarapé-Miri, quando vai na cidade e pela região do Bastocantins. Mande uma mensagem para a população miriense e para todas as populações lá do Bastocantins, no município de Igarapé-Miri, Babaitetuba, Mojú, Cametá. Correto. Ali nós temos 3 polos. Abaitetuba é um polo e Igarapé-Miri é outro e Cametá, outro. Daqui a poucos dias estarei visitando esses 3 polos, dizer a toda a população de Igarapé-Miri que nossa vontade é que a gente possa trazer essa criança para um espaço inteligente, um espaço adequado, para que ela possa socialmente crescer e em cidadania se estabelecer. Então o meu abraço a todo mundo e a afirmação de que nos próximos dias estarei lá para ver cada menino, cada família e conversar sobre o projeto.